E o Fred que fez questão logo de se aproximar da Bruna e da Larissa Parece que ele tava lá protegendo a Larissa Porque tá caindo slime, chuva de papel picado, água, água suja Então esse vídeo, essa hora aí viralizou lá E o Fred que não é bobo que nem nada já foi chegando E parece que esse trio aí deu super certo Eles tão super entrosado e bastante conversador A Larissa, o Fred e a Bruna Grifão Comenta aqui se você já gostou e já shippa o Fred que está solteiro Ele é o ex da Boca Rosa, mas está solteiro Ele fez questão de frisar com a Larissa Comenta aqui E por sinal a Larissa é linda pra caramba E a Bruna também Comenta aqui, deixa aquele super like E corre para assistir os nossos outros vídeos aqui no canal 1900, a gente posta toda hora E todo momento tem vídeo novo aqui pra vocês E tudo sobre o BBB23 Que a gente tá acompanhando E a gente tá postando toda hora